Uma coisa que eu gostaria de comentar é que, do mesmo jeito que vocês mencionaram o prazer que vocês sentem de ouvir esse disco agora, a gente também está sentindo prazer dos próprios arranjos que a gente fazia, porque não é modéstia à parte. Eu apreciando, por exemplo, a banda dos Corações Solitários, a composição do Nando espetacular e o Marcelo curtindo o arranjo que eu fiz, a gente está se curtindo. E eu, sinceramente, vejo que a gente não estava brincando naquela época, 50 anos atrás, a gente estava falando sério, com muita dedicação, muita paixão, e isso tudo acho que está transparecendo. Acho que a gente vai ter momentos de grande prazer, porque tenho certeza que uma grande parte do público são pessoas que nos acompanham desde aquela época e tal. Então, vai ser bem divertido e bem agradável. Queria dar uma parte aí nisso que você falou, que o Heitor falou. Eu, particularmente, isso é uma ideia minha, eu considero, apesar de não ser um disco da Barca do Sol, é um braço da carreira da Barca do Sol, sem dúvida, não é um disco da Barca do Sol, mas é um disco onde a presença da Barca do Sol é muito grande, eu considero esse disco musicalmente, os arranjos, o disco mais maduro de todos, mais maduro que os dois, mais maduro que o terceiro. Ele tem uma maturidade artística. Claro que o repertório ajudou muito a isso, mas ele tem uma maturidade artística como resultado, como feitura dos arranjos, como pensamento musical, é um ponto alto da carreira da Barca do Sol. Não estou desmerecendo os outros, não é que os outros são ruins, mas ali a gente estava num negócio, muito maduro, assim. É, porque ele é muito ligado ao Durante o Verão. No outro dia um cara deu uma entrevista, um cara me perguntou, e ele citou certas músicas, e se você notar, certas músicas é quase que um segmento, toda essa parte rock and roll, isso já apareceu no Bela Dona, nos outros carnavais, nos Pilares da Cultura. Então, esses dois discos, o Durante o Verão e o disco da Olivia, eles são muito parceiros musicalmente. O primeiro disco eu acho mais diferente e o terceiro disco pirata mais diferente. Esses dois são muito unidos de arranjo musicalmente e tudo. Marcelo, houveram duas mudanças fundamentais do primeiro para o segundo disco. Não, total. Foi a saída do Stu e do Marcelo Bernardes e a entrada do Alain e do Davi. E no segundo disco, e no disco da Olivia, além de ter sido próximo o período que a gente gravou um e o outro, a gente gravou com a mesma turma. Depois do disco da Olivia também, eu saí fora para estudar nos Estados Unidos, então já mudou a configuração da barca também. Então tem uma barca ali nesse disco da Olivia que põe em prática tudo o que a gente aprendeu dos dois discos anteriores. para mim, eu acho, só completando, a grande mudança, concordo com isso que o Jaquen falou, é lógico, mas para mim a grande mudança do primeiro para o segundo disco é a entrada evidente da bateria, da guitarra, do baixo elétrico e dos teclados. Não tem isso no primeiro disco, entendeu? Então essa mudança é total, essa mudança é total, entendeu? É total. Agora é curioso você falar isso, Marcelo, que ele é derivado do Durante o Verão, mas o disco, o risco, não tem músicas do Durante o Verão, ele tem músicas do primeiro disco, algumas, e tem algumas músicas que viriam a ser gravadas de um pirata, né? Isso, isso, só o Cavalo Marinho, mas isso que ele está falando é do repertório. O que eu estou falando? Onde eu estou abordando? É, onde eu estou abordando, onde eu estou abordando é a questão dos arranjos, tanto que a gente precisava, no Fantasma da Obra e do Lady Jane, que são as duas músicas do primeiro disco que tem, a gente precisava afirmar uma diferença também, né? Claro que nada disso é muito pensado, naturalmente isso aconteceu, mas a gente precisava afirmar essa diferença, entendeu? E ela é muito clara, Fantasma da Obra é uma música que tem bateria, tem baixo elétrico, ela vai para um caminho completamente, eu acho os dois arranjos lindos, entendeu? Os dois arranjos lindos. E Lady Jane, ao contrário, a gente botou ela lenta, ficou uma balada, uma coisa, é uma música muito mais calma na versão da Olivia do que na versão da Barca do Sol, entendeu? Sim. Mas ela é toda baseada no piano, né? Lady Jane, Lady Jane no primeiro disco, é uma música de violão, é uma música de violão, com o arranjo ali atrás, ocorrendo. E Lady Jane no disco da Olivia é uma música que o centro da música é o piano, entendeu? Como vocês veem a relação da Barca do Sol com movimentos como o Clube da Esquina, o Sonho Imaginário? Existe um ponto de convergência entre esses projetos? Eu acho que existe, principalmente a partir do segundo disco, justamente pela entrada desses elementos. Eu acho que no primeiro disco a gente tinha um certo orgulho de ser um grupo acústico. Inclusive, durante as gravações, o disco foi produzido pelo Egberto Gismontes, e para mim foi uma grande questão quando ele sugeriu de incluir o sintetizador em duas músicas... A lática, né? E qual é a outra? Arremesso. E o arremesso? A gente teve altas reuniões para decidir se topava, se não topava. Mas eu nem tinha bateria, mas eu nem tinha bateria, essa possibilidade nem exige... Eu não tinha bateria, o Beto não tinha guitarra, entendeu? Justamente por a gente não ter esses elementos, a gente queria prezar isso. E, de repente, o segundo disco foi como uma libertação também desse conceito, sabe? É um conceito de que a gente poderia tocar a música acústica, mas também poderia tocar o rock. E aí, respondendo à tua pergunta, tem essa identificação enorme com o Clube de Esquina, que é evidente a influência do rock, especialmente dos Beatles, nas composições do Clube de Esquina, e no pessoal da Bahia também, no pessoal da Tropicália, essa mistura do folclore brasileiro, da música afro-brasileira com o rock and roll, com essa linguagem moderna, timbres modernos também. O primeiro disco é muito mineiro também, no sentido de ter muito seis por oito, é um ritmo muito característico de Minas Gerais, é um tipo de ritmo, que da forma que ele é, é uma música que você só percebe isso, a página do Relâmpago Elétrico, o Sol de Primavera, do Beto Guerra, são tipos de seis por oito, que é muito menino. Entendeu? É, isso. O primeiro disco tem uma presença mais disso do que o segundo. Eu concordo com o Jaquinho, toda essa vertente pop, rock, que o Clube de Esquina tem, é muito mais marcante no nosso segundo disco. Mas toda essa presença do seis por oito, como uma linguagem intrínseca ali, é uma coisa muito mais marcante do primeiro disco. Entendeu? Então, a nossa... Eu brinco, eu sempre falei isso, eu falo de brincadeira, mas eu acho que a gente sempre quis ser mineiro. Acho que a nossa... Por isso que eu acho engraçado esse negócio de rock progressivo, eu fico meio quieto, não concordo muito com isso. O primeiro disco não tem nada de rock, não tem bateria, não passo por isso, né? É, passou longe esse troço. É, não tem nem como você pensar nisso. Mas eu acho que a Marca do Sol queria ser mineira. Entendeu? É, mas... Foi pensar nisso. Nós nunca conversamos isso. Essas coisas, elas são faladas, esse negócio de ter programas, entrevistas, e muitas releituras de certos discos, faz as pessoas também pensarem muito retroativamente. A Barca do Sol tinha um negócio extremamente espontâneo. A gente estava ali fazendo. O som de vocês é o único, assim, não é fácil encaixar rapidamente, assim, é rock, é MPP, coisa progressiva. É um som. Ótimo. A minha experiência pessoal com esse som da Barca do Sol é que eu conheci a música dos mineiros, assim, eu tenho 60 anos, né? Uma geração um pouquinho mais nova que a de vocês. E eu conheci as músicas dos mineiros junto com a Barca do Sol. Então, para mim, é um bolo só. É um bolo só.